pastor blog motoglog e pregando o evangelho sobre duas rodas Cunhães, Minas Gerais eu tenho a palavra de Deus pra você elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra é isso ai tá pescando, tá gravando, pastor blog motoglog e pregando o evangelho sobre duas rodas é isso ai, agora indo pra Goiães hein, tô aqui em correntinho aquele salve especial pra todos os inscritos do canal, que Deus te abençoe na Jesus, que bom aquele salve especial pro Mateus da Bicisa, que bom Mateus, Deus te abençoe na Jesus tá chovendo muito ai em Cariacica e Vitória né Bim 83, o Bim é o da Comboz e da CB300, o Bim ai é um craque hein tá miosso todos inscritos do canal, não posso fazer excepção, que Deus te abençoe em nome de Jesus os irmãos em Cristo fazer um estercinho aqui e eu tenho a palavra de Deus pra você e a palavra de Deus pra você é essa a Bíblia diz, Mateus capítulo 5, versículo 13 vós sois o sal da terra, mas se o sal se tornar insílio de nada presta não ser ser pisado pelos homens e quando eu pego esse texto aqui eu tenho que pegar algo na minha vida que eu tenho que ser sal e eu não vou entrar muito em detalhes sobre a propriedade do sal, principalmente naquela época uma delas era preservar então eu tenho que entender que quando nós entregamos a nossa vida pra Jesus a gente tem que ser tempero, a gente tem que mudar, querido as situações, as histórias, pregar o Evangelho pra pessoas também como Deus mudou nossas vidas em nome de Jesus também mudar a história de pessoas pessoas que estão pensando em suicídio pessoas que estão desenganadas pela medicina pessoas que estão passando uma crise financeira pessoas que estão desesperançadas mesmo porque esse país, eu vou muito mais além esse é o Brasil, não, o mundo está em crise, querido mas louvado seja Deus o céu não está não, Deus continua operando maravilha no nosso meio, a Bíblia diz isso aí os 43, versículo 13, operando o Senhor ninguém vai impedir o milagre de chegar então crer nesse Deus, e pra mim crer nesse Deus que faz o milagre chegar eu tenho que ser sal dessa terra o que é ser sal? então eu tenho que fazer a diferença eu não posso mais viver na prática do pecado a Bíblia diz, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16 diz assim, sede santos porque vossa Deus é santo Deus nos chama santidade, é santificação passou, você entregar minha vida hoje pra Jesus eu tenho que mudar tudo na minha vida hoje? não, querido primeira coisa, você entregou sua vida pra Jesus quem passa a habitar dentro de você é o Espírito Santo a Bíblia diz, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16 e 17, diz 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 16 nós somos templos, santuários de Deus então o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós o próprio Deus, o que é que vai acontecer? ele vai falando conosco ele vai falar assim, não faz isso não para de adulterar para de mentir para de fofocar para de caluniar para de roubar para de furtar muda sua vida aí o que é que acontece então? a gente vem pecador mas o Espírito Santo vai falando aonde que a gente vai consertar e aí aquilo que a gente fazia a gente não faz nada isso é verdadeira conversar ou seja, ele não peca mais aí o que vai acontecer conosco quando nós entregamos a nossa vida pra Jesus e aquele processo de santificação tá lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17 se alguém está em Cristo nova criatura é as coisas velhas se passaram e as que tudo se tornou entendeu? agora como é que vale a pena ter Jesus Cristo como um Senhor e Salvador da sua vida? todos os seus pecados são perdoados olha que coisa boa pastor, mas o meu pecado é grandão querido, você é grandão você é pequeno, você é mais ou menos a Bíblia diz que o nosso Deus tem poder para perdoar todos os seus pecados olha o que diz 1 João, capítulo 9 diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado de toda injustiça então o que eu tenho que entender aqui, querido? o sangue de Jesus me perdoa o que eu tenho que fazer? confessar a Ele é confessar a homem, não pastor, padre a madre ao seu líder espiritual não, querido quando eu entrego a minha vida pra Jesus eu vou confessar meus pecados só pra Ele e Ele imediatamente me perdoa Ele me purifica eu me torno uma nova criatura talvez você está ouvindo essa palavra eu quero dizer pra você seja sal da terra seja a diferença porque o sal dessa terra que não é insípio que é insípio daquele crente falso aquele que não vive o Evangelho aquele que não tem nada de Deus que vive dentro da igreja só reparando a vida do próximo ou do outro fica dentro da igreja trazendo rebeliões, divisões isso aí não, irmão isso aí é insípio não presta pra nada a não ser ser pisado pelos homens quando Jesus mencionou esse texto aí o que que estava acontecendo? Ele estava vendo ali justamente na hora que Ele falou Ele viu um monte de soldados passando ali naquele tempo e tinha muito gelo naquele tempo em Israel e quando tinha gelo o que que se jogava? sal pra não escorregar então Jesus falou assim ó, se não prestar o sal insípio pra quem que não presta vai ser pisado pelos homens Jesus está falando assim tá vendo como é que está cheio de sal lá onde que os soldados estão pisando? então Jesus estava falando isso a gente vê isso lá nos Estados Unidos quando está nevando lá quando está neve lá gelo eles jogam sal na pista e vai derretendo o gelo então o próprio Jesus está falando o sal insípio não presta e aquele sal que joga na terra claro que não é sal pra comer é sal que é xílio do mar não tem purificação nenhuma não tem propriedade boa nenhuma é um veneno é química pura e joga e acaba com gelo não presta pra nada agora o sal que faz a diferença é eu e você e presta alguma atenção eu não preciso pegar sal em igreja pra me ficar purificado não quem me purifica é Jesus e a palavra dele a Bíblia diz que a palavra dele provérbios 30 versículo 5 é provado eu escuto para que todos nela confiam então faça isso na tua vida entrega tua vida pra Jesus seja sal da terra o sal da terra vai temperar o que vai acontecer sua casa está em guerra mas você tendo Jesus sendo o sal da terra dentro da sua casa a diferença a sua casa vai ter paz a sua família vai se converter aqueles que praticavam mal vão entender que Jesus é bom vão entender que Jesus mudou a sua vida e eles vão querer o seu Jesus também entendeu você vai dentro do emprego e tem aquele perseguidor na tua vida ah querido o que vai acontecer ele vai ver Jesus na sua vida mesmo ele te perseguindo ele vai ver que você não vai ter reação nenhuma não sabe porque você confia no seu Deus quem julga na tua casa não tem o Deus olha o que ele diz segunda terça no licença capítulo 1 olha que palavra maravilhosa diz ele assim segunda terça no licença segunda terça no licença capítulo 1 versículo 6 e 7 Deus manda tribulação para aqueles que nos perseguem não querido eu estou confiado em você eu sou o sal da terra e você passou ainda não estou na própria pecado não vive em pecado não pecado se separa de Deus tá bom a bíblia diz João 9 31 que Deus não ouve a pecadores então entenda isso a bíblia diz Isaías 59 versículo 2 tem uma separação eis que nossos pecados fazem a separação entre nós e nosso Deus então coloca tua vida no altar santifica tua vida o sal da terra eu estou falando com muito sal da terra aqui que era insípido mas está voltando de novo a preservar está voltando de novo a purificar o ambiente então que Deus te abençoe em nome de Jesus pastor vlog motovlog pregando evangelho sobre duas rodas Goiás Minas Gerais sentido agora Goiás a rodovia que liga aqui São João Evangelista é só inscrever que eu retribuirei deixa o seu like aperta aí aquele aquele sininho lá por favor acompanha as notificações deixa o cara me cortar aqui mas está longe então me acompanha aí é só inscrever que eu retribuirei amém que Deus te abençoe em nome de Jesus que Deus seja louvado na tua vida em nome de Jesus Deus te abençoe